Se os pingos da chuva é mexida Lá no banho do emetério onde rola putaria Tava eu e minhas amigas enquanto a chuva caía Eu parei e pensei que gostoso seria Se pingo de chuva fosse pingo de piroca Que chuva gostosa seria Sentando e que câmbio, sentando e que câmbio Sentando e que câmbio, fazendo a festa Se o pingo de chuva fosse pingo de boceta Que pingo gostoso seria Olhando pro alto com a boca aberta Se pingo de chuva fosse pingo de piroca Que chuva gostosa seria Sentando e que câmbio, fazendo a festa Ha, 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 ha Diretamente é Restante, love, fuck Ha, 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 ha Ha, 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 ha 1x3, quem está znajdu? Diretamente é ferre em Santa Mar Server de timbre,engine? Embora de alguém seja O gol do emetério onde rola putaria Tava eu e minhas amigas enquanto a chuva caía Eu parei e pensei que gostoso seria Ha, 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 ha ha, 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 ha Se pingo de chuva fosse pingo de piroca, que chuva gostosa seria? Sentando e quicando, sentando e quicando, sentando e quicando, fazendo a festa Se o pingo de chuva fosse o pingo de você, tá? Que pingo gostoso seria? Olhando pro alto com a boca aberta Se pingo de chuva fosse pingo de piroca, que chuva gostosa seria? Sentando e quicando, fazendo a festa Ha 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 Diretamente, restante la faca M4, tapeta, 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 pesado